Bom, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Eu queria agradecer ao programa de química e especialmente à professora Bárbara pela gentileza deste convite e de poder falar para vocês deste assunto. Eu queria agradecer também à professora Nádia do Profiqui que mostrou interesse na apresentação de hoje. Então, como já foi anunciado, hoje vamos falar do antropoceno. Talvez alguns de vocês sabem o que, outros nunca ouviram falar. E então, o que vamos discutir é isso aí. Onde estamos? Não onde estamos no planeta Terra, porque todos sabem muito bem onde estamos no mapa, certo? Onde estamos no tempo, no tempo da história do planeta Terra. E então, para isso, podemos ver a tabela cronoestatográfica internacional, que para os geólogos isso é como a tabela periódica dos elementos, para nós químicos, certo? Porque aqui está mostrado a história da Terra e todas as divisões dos diferentes períodos, espacios de tempo na história da Terra. E olhando aí, nós vemos que a Terra foi formada há 4.540 milhões de anos, ou seja, há 10 a 9 anos. Um número gigantesco, certo? Um número gigantesco especialmente comparado com a história do Homo sapiens. Homo sapiens aparece na Terra, mais ou menos no Pleistoceno Médio. As últimas datações falam que apareceu há 350 mil anos, antigamente falavam 200 mil anos, 250 mil. Não importa isso, porque comparado com o tempo de vida da Terra, é um tempo absurdamente pequeninino. Falam sempre que se a vida da Terra fosse de um ano, o homem apareceria nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. E mais ainda, é o início da época que vivimos atualmente, que é o Holoceno, se deu há 11.700 anos. Um tempo ainda menorzinho, é no último segundinho da história da Terra. Então, olhado assim, e aqui olhado ainda com um pouquinho mais de atenção, o último pedacinho, certo? Aqui está o período quaternário, que é o período atual. Aqui está a época do Homo sapiens. O homem apareceu aí na época anterior, no Pleistoceno Médio. E há pouquíssimo tempo, foi no 12 de julho de 2018, houve a maior polêmica nos jornais e nas revistas científicas, porque foi aprovada a divisão do Holoceno em três idades ou subépoca, certo? Normalmente se fala idades, né? E que são estas aqui, ainda nem foram traduzidos os nomes dessas idades. A primeira, Grinlândia, que começa quando começa o Holoceno, e esse nome estranho é porque o testemunho de gelo foi tirado da Grinlândia para datar, que foi a datação, é quando termina a última glaciação. A segunda idade é North Gripian, que é em homenagem à expedição que tirou os testemunhos de gelo, onde dataram, e que começou há 8.326 anos, isto quer dizer antes do ano 2000. E a última idade, que é a que estamos vivendo, é a Megalaya, agora todos os jornais falam que estamos vivendo na Megalaya, então que é a idade que corresponde, a última idade que corresponde à época do Holoceno, e que começou há 4.200 anos, se chama assim porque foi datada em umas cavernas em Megalaya, e foi um período no qual houve uma seca e um resfriamento e várias civilizações pereceram. Então, em toda essa discussão, ainda vemos o que o homem fez em tudo isto. A primeira coisa, iniciou a agricultura e a domesticação dos animais, mas fez outras coisas também, que eu vou mostrar algumas aí, construiu cidades gigantescas, juntou toneladas de lixo, fez que aumentasse a temperatura, tivesse o aquecimento global, desenvolveu a agricultura e teve a revolução verde depois, fez a revolução industrial e desenvolveu a energia nuclear, entre outras muitas coisas, certo? Mas esses são os ícones da trajetória do homem em cima da Terra, nesse tempinho tão pequeno. Então, por esse motivo, quando as pessoas fazem a pergunta, onde estamos? Hoje em dia, há muitos cientistas que dizem que estamos no Antropoceno. E o que é o Antropoceno? Assim, numa forma genérica, desculpem, numa forma genérica, sem usar nenhuma palavrinha da tabela cronostatigráfica, é um tempo no qual o homem se convierte em uma força geológica, ou tão forte como uma força geológica, e é capaz de mudar o destino, não só dele mesmo, como o destino do planeta e de todas as espécies que vivem no planeta. E a grande pergunta que aparece aí nessa hora é se o homem está ou não está deixando marcadores geológicos na superfície da Terra. Quando surgiu essa palavra Antropoceno? Essa palavra Antropoceno surgiu no ano 2000, em uma reunião do IGVP, que depois deu lugar a uma letra, onde duas pessoas escreveram um artigo pequeno e nero de duas páginas, que se chamou o Antropoceno, só que essas pessoas não eram qualquer uma. Uma era um grande biólogo, Stoermer, que já faleceu, e o outro era nada menos que o Prêmio Nobel de Química Paul Krutzen, que é uma referência a tudo o que o Paul Krutzen fala, todo mundo ouve. E talvez pense hoje em dia que foi por isso, porque Paul Krutzen falou do Antropoceno, Antropoceno, que teve toda a divulgação que teve esse assunto depois. Os artigos deles são maravilhosos, realmente. Então, quando começa a intervenção do homem no planeta Terra? Isso dá uma discussão que não acaba nunca, porque existem diferentes hipóteses. Essa figurinha que eu coloquei aqui é do professor Rudman, é novinha, é de agosto de 2018. E então, se olham aí, vem primeiro uma primeira possibilidade, que é a extensão da megafauna. Só que a extensão da megafauna é um evento que vai de há 50 mil anos até há mais ou menos 5 mil anos. Não é um evento, como os geólogos dizem, sincrônico, que aconteceu na superfície da Terra ao mesmo tempo. Se espalhou ao longo de 45 mil anos e foi extinguida apenas a megafauna, não há outros animais, como veremos depois. Outro evento cotado para ser um indicador de intervenção do homem no sistema Terra é o início da agricultura. Já vou mostrar isso com mais detalhes, mas o início da agricultura foi até chamado da primeira revolução energética da humanidade. Posteriormente, aconteceu outro grande evento, que talvez vocês nunca perceberam, que foi a chegada dos europeus ao continente americano, em torno de 1.500. Esse evento teve uma importância muito grande para o planeta Terra. Por quê? Porque fazia 100 mil anos que os continentes tinham se separados, fazia 12 mil anos que o homem tinha passado pelo estreito de Wering, do lado da Europa para o lado da América. E durante 12 mil anos, não houve nenhum contato entre as espécies, não estou falando só homens, estou falando as espécies em geral, vegetais e animais, de um lado e do outro lado do oceano. E então, em 1500, é o que foi chamado a globalização 1.0. Foi a primeira vez, após miles de anos, que as espécies passam de um lado para o outro, levadas pelas pessoas, claro, certo? E isso originou toda uma série de consequências na vida do planeta e também na vida das pessoas. Tanto que tem historiadores que falam que foi isso que ajudou a revolução industrial, porque criou novos mercados e novos materiais que podiam ser usados na industrialização. Depois da revolução industrial, aconteceram outros eventos importantes, como a bomba atômica, a energia nuclear, e como um evento que vamos mostrar agora, daqui a pouco, relacionado com o aumento da população e que teve consequências como o aumento da concentração de dióxido de carbono e a acidificação dos oceanos, que está mostrada aí. Então, isso significa que a história do homem em cima da terra é muito cheia de eventos diferentes que poderiam ser utilizados para caracterizar o antropoceno. Em particular, tem alguns que são muito discutidos. Um é esse, o início da agricultura. Quem falou desde o início disso foi o Rudiman. E aqui, então, está mostrado neste mapa, em cores verdes mais clarinhas, os lugares onde se iniciou a agricultura. E a agricultura se inicia mais ou menos há 8 mil anos, depois, mais ou menos há 5 mil anos, se inicia a irrigação para o cultivo de arroz. E mesmo que vocês não acreditem, já há 8 mil anos começaram a deforestar para cultivar. Então, isso ocasionou um aumento das concentrações de dióxido de carbono e, depois, com o arroz, as concentrações de metano que podem realmente ser vistas nos registros geológicos. Então, isso é um marcador dessa passagem do homem na terra. Outro evento, claro, é o que Kruzen propôs inicialmente, no ano 2000. Ele falou que o antropoceno tinha começado com a Revolução Industrial. Essa foi a ideia original, certo? E eles escolheram uma data, um ano, 1784, que foi quando foi inventada a máquina do vapor como um símbolo da industrialização do homem. Mas um dos impactos da industrialização foi que, com o uso do carval, do gás natural e do petróleo, começaram a aumentar as concentrações de black carbon. Outro evento que tem sido cotado para iniciar o antropoceno é, claro, o uso da energia nuclear. E, de novo, se escolhe uma data simbólica que é a detonada da primeira bomba nuclear, que foi esse experimento, que foi feito em julho de 1945, e do qual ainda existem traços radioativos. Aqui não dá muito bem para ver, mas esse grau de areia tem umas coisinhas amarelas e verdes, que é por causa da radioatividade. Bom, seja como for, no ano 2000, Stoemer e Kruzzen começam a falar do antropoceno em uma pequena letra, e já no ano de 2004 sai publicado, e também pelo IGBP, agora um livro de mais de 300 páginas contando toda a história do impacto do homem em cima da Terra. Esse livro agora está online, livre, vocês podem dizer, se vocês quiserem, apenas escrevendo o título dele. Mas nesse livro enorme, tem duas coisas que eu achei muito marcantes. A primeira coisa é esta frase aqui. A dinâmica da Terra está caracterizada por umbrais críticos e mudanças abruptas, de forma que as atividades humanas, inadvertidamente, podem causar consequências catastróficas para o sistema. E a segunda coisa que eles descreveram é isso. A Terra como um sistema, por isso eu sempre falo assim, o sistema Terra, está atualmente fora do intervalo de mudanças esperadas, de forma natural, de acordo com o que aconteceu na história da Terra nos últimos 500 mil anos, ou seja, já desde o Pleistoceno. e a magnitude e a velocidade dessas mudanças não tem precedentes na história da Terra. Bem, uma das coisas assim que mostram isso são essas curvas aqui. Eu vou ler algumas de vocês, porque o que me importa mesmo é o formato da curva e as datas que estão escritas aqui embaixo. Esta curva aqui, azul, diz, é a concentração de dióxido de carbono. Esta curva aqui é a perda das florestas tropicais. Esta curva aqui é o desaparecimento de espécies vegetais e animais em cima da Terra. E esta aqui é a depressão da camada de ozônio. Todas as outras curvas são parâmetros semelhantes a esses. E se vocês observam com cuidado, vão ver o seguinte, que a partir de 1950, esses parâmetros todos começam a crescer em uma forma exponencial. E é o que foi chamado a Grande Aceleração, assim, com maiúsculas, Grande Aceleração, porque é o nome que se deu a esse evento e que comienza aproximadamente em 1950. Eu coloquei aqui a data de 2007, porque foi quando os cientistas se deram conta, pela primeira vez disso, começaram a compilar dados e se deram conta disso. E foi publicado um artigo, primeiro em 2007 e depois de novo outro em 2015, estas figuras de 2015, onde está explicado isso com grande detalhe e o autor que teve a ideia disso foi o Will Steffen, que é um dos principais autores da história do antropoceno. eles escolheram alguns parâmetros que eu vou mostrar agora e escreveram esta coisa assim, que é muito importante para a ideia de que é o antropoceno. Eles dizem que, a partir da segunda metade do século XX, existem evidências claras de mudanças no sistema Terra, além da variabilidade típica do Holoceno. no Holoceno, esses parâmetros iam mudando realmente. e têm absoluta certeza de que essas mudanças são devidas às atividades humanas, de forma que, segundo esses autores, desde o ponto de vista do sistema Terra, o início, o marcador mais convincente para o início do antropoceno seria o fenômeno da grande aceleração. E, para mostrar isso, eles mostram estas figuras, que, de novo, não importa muito o que está escrito, o que importa é a forma. Vejam que estas figuras são 12 parâmetros socioeconômicos. Eu vou ler para vocês. Aumento da população, produto bruto interno, investimentos externos nos países, população urbana, uso de energia primária, uso de fertilizantes, reconstrução de represas, uso de água, produção de papel, transportes, telecomunicações e turismo internacional. Todos os parâmetros começam a crescer a partir de 1950. E, hoje em dia, se sabe que, na verdade, é tudo por causa do aumento da população mundial e o aumento do consumo, não só da população, o aumento do padrão de consumo. Estes daqui da direita são os que foram chamados dos parâmetros da Terra. E eu vou mostrar eles ampliados. Tem parâmetros que têm a ver com a concentração, concentração de metano, diminuição do ozono estratosférico, concentrações de dióxido de carbono, concentrações de óxido de nitrogênio. são todos os parâmetros que têm a ver com nós, que somos químicos, certo? Parâmetros que têm a ver mais com a área de biologia, como criação de camarões, que é uma atividade extremamente prejudicial para o meio ambiente. Aumento de áreas cultivadas, pesca marinha, desmatamento de florestas, degradação da biosfera terrestre. E outros parâmetros que eu coloco aí no meio, como aumento da superfície da Terra, acidificação dos océanos e fluxos de nitrogênio. Todos esses parâmetros começam a aumentar em 1950, alguns anos, um pouquinho depois, e todos continuam com seu aumento, menos três. Uma é pesca marinha e outro é uso da Terra. Por que não aumenta mais? Porque esgotaram os recursos. Então, já não é tão fácil continuar, continuar pescando ou continuar desmatando. Tem menos lugares para desmatar. E o outro, é muito importante, sim, é o sonho estratosférico. Por que parou a depressão da camada, ou estacionou, pelo menos, a depressão da camada do sonho pelo protocolo de Montreal? Quando deixam de ser produzidos os FCs, deixam de ser lançados à atmosfera e, em tal, as concentrações começam a estacionar na estratosfera, com o qual o buraco na camada do sonho estabiliza. Mas vejam um detalhe, certo? Demorou mais de 15 anos entre o protocolo de Montreal e a primeira observação de que o buraco na camada do sonho tinha parado de aumentar. Ele não se reduziu, ele somente estacionou. ou seja, a resposta do sistema Terra a uma decisão que os humanos tomam é muito lenta, leva décadas, talvez. Uma coisa para notar. A segunda coisa, desde o ponto de vista econômico e político, foi muito fácil, entre aspas, fazer o protocolo de Montreal porque não tocava interesses econômicos grandes. Pararam de fabricar os FCs e começaram a fabricar outros gases para substituir e não prejudicou grandes interesses de nenhum país. Foi uma transição muito tranquila. Então, acho que isso é muito importante, mesmo assim, tem uma importância imensa o protocolo e, segundo as Nações Unidas, foi o maior acordo que foi feito na Terra entre os países. É icônico esse tratado. Bem, então, ante tudo isso que eu mostrei a vocês, existe hoje em dia uma discussão na literatura sobre o que é o antropoceno. Se o antropoceno é um novo período após o quaternário, se o antropoceno é uma nova época após o holoceno e se o antropoceno é apenas uma subdivisão ou estágio ou idade do holoceno. Isso, talvez, olhado com olhos de químico, assim por cima, não é muito importante. Vocês, talvez, pensem que esse é um problema dos geólogos, mas isso não é só um problema dos geólogos, é um problema muito importante porque reconhecer o começo do antropoceno em uma determinada data significa reconhecer as responsabilidades sobre isso que aconteceu e, talvez, indicar o que deve ser feito. Então, os geólogos heredaram um grave problema que foi achar marcadores geológicos sincrônicos no planeta para dizer quando começou o antropoceno se é que de verdade começou. E isso tem que ser aprovado pela subcomissão do quaternário, depois tem que ser aprovado pela Comissão Internacional de Estatografia e, finalmente, pela União Internacional de Ciências Geológicas. Então, só daqui a dois anos isso vai ser discutido formalmente de novo porque na última reunião foi discutido o assunto do Holoceno, das divisões do Holoceno. Bom, então, esta é a tabela cronostatigráfica, como estava quando se inicia aquela discussão? e aí então, a pergunta primeira foi precisa mudar a tabela? Os geólogos se perguntaram para responder essa pergunta. a Comissão do Quaternário formou um grupo de trabalho antropoceno formado por 32 cientistas que estão desde 2009 discutindo esse assunto. Já vão nove anos discutindo isso e esse grupo está liderado por um geólogo que é o professor Salleschewski. Nessa época se formou também o grupo de trabalho do Holoceno para discutir as divisões do Holoceno. E esse grupo tem a tarefa de decidir se precisa mudar a tabela e se eles decidem que tem que mudar a achar as evidências estatigráficas para fazer essa mudança. Os geólogos convidaram para esse grupo de trabalho pessoas que não são da geologia como o próprio Paul Krutzen tem químicos por exemplo trabalhando nesse grupo. Bem, então existem vários artigos na literatura mostrando quais seriam as evidências. Este é um dos mais importantes na qual é discutido se o antropoceno é realmente diferente do Holoceno desde o ponto de vista de um geólogo. Certo? E para mostrar isso eles mostram esta figura. Vejam que aqui estão 12 mil anos antes do presente e mostram aqui as diferentes épocas o Holoceno inicial, medio, tardio e as concentrações de nitrato as temperaturas as concentrações de dióxido de carbono e de metano e vocês veem que oscilam mas ao longo de todos esses anos é uma oscilação sob e desce que não se nota muito exceto que vocês olhem aqui no finalzinho se olham com cuidado no finalzinho elas sobem e passam qualquer máximo que esses valores já tiveram e se nota muito mais isso se vocês olham essa figura do que foram chamados os novos marcadores concreto produção de plástico e concentrações de black carbon no planeta onde vocês veem que aqui a partir de 1850 a 1900 essas concentrações começam a aumentar e que na verdade algumas delas não existiam concreto existe desde a época dos romanos mas era tão pouquinho que não dava para ter registro disso notório de forma de colocar nessa figura aí e essa figura última está mostrada aqui maior que esses materiais o uso do alumínio o concreto os plásticos e as fibras sintéticas têm sido chamadas de tecnofósseis por quê? porque de aqui a miles ou centos de anos esses materiais ainda vão estar igual que qualquer outro fóssil e então por exemplo eu queria mostrar os minerais hoje em dia as atividades humanas afetam a distribuição dos minerais de uma forma tão grande que a movimentação de rochas e sedimentos pelo homem através da extração e comercialização é muito maior que a movimentação natural pelos rios por exemplo e apareceram novos compostos talvez vocês se perguntem se muitos ou pouquinhos e vamos ver alguns minerais eu tirei todas as fotografias de um catálogo parecem naturais certo? eu tirei do catálogo de minerais antropogênicos que tem mais de 200 minerais que já foram criados e que estão nesse catálogo vejam por exemplo o problema dos plásticos os plásticos se depositam nos sedimentos marinhos isso ultimamente está sendo muito falado certo? pela mídia são ingeridos pelos animais estão dispostos em ambientes como fragmentos macroscópicos e microscópicos também vejam aqui essa roxa parece uma roxa com umas plantas em cima mas não é é uma roxa com plásticos isso se chama plástico aglomerado o plástico se incorporou na roxa e já faz parte da roxa e esta outra fotografia ou parecida com essa vocês já viram muitas vezes certo? dos animais que comem os plásticos ingerem os plásticos e claro os plásticos vão permanecer para sempre dentro dele se daqui a cientos de anos vem um extraterrestre e vê o animal vai achar que o plástico era um pedacinho do animal infelizmente certo? infelizmente é assim e outra coisa que é um marcador do antropoceno eu diria trágico é este ensalto das espécies se vocês olham aqui vocês vão dizer é 2% 3% esse é um numerinho tão pequeno o que importa não é o número o que importa é isto aqui a extensão das espécies começou a aumentar de forma exponencial a partir de 1900 e então se continua esse aumento exponencial vamos ter que olhar para isto aqui quando são extintas ou ameaçadas de extensão aproximadamente 75% das espécies os biólogos consideram que houve uma extensão em massa de espécies será que houve muitas extensões em massa na história da terra vamos botar a tabela houve só cinco a extensão a 450 milhões de anos a extensão a 360 milhões de anos a maior de todas a permiana a 251 milhões de anos que foi quando foram extintas mais de 95% das espécies a doutrina ciclojurássico a 200 milhões de anos e a que todo mundo conhece que foi a extensão dos dinossauros a 66 milhões de anos todas essas extensões foram devidas ou a um meteorito ou a grandes erupções volcânicas que aumentaram as concentrações de dióxido de carbono e outros gases de uma forma tão grande que começou a aumentar a temperatura e acidificar os océanos mas não existe nenhuma evidência que alguma espécie teve a culpa ou foi a causa desses eventos esses foram eventos naturais bem hoje em dia os biólogos dizem que se as coisas continuam do jeito que estão de aqui a um tempo que não se sabe muito bem se serão 150 anos ou 500 anos mas é menos de mil anos que para a história da Terra é nada terão se extinguido mais de 75% das espécies no planeta Terra com o qual o homem será a causa da sexta extensão em massa de espécies vejam que a extensão da megafauna não foi uma extensão em massa porque foi apenas dos grandes mamíferos certo? e antigamente se falava que o homem não teve nada a ver com isso e hoje os historiadores falam que alguma coisa o homem teve a ver só que não foi alguma coisa não diriam intencional não foi consciente eles não sabiam o que estava acontecendo usavam esses animais para comer bom então frente a todas essas evidências e muitas outras frente a essa tabela a comissão do grupo de trabalho do antropoceno apresentou ante a comissão do quaternário um relatório isso foi em 2016 esse relatório foi publicado em 2017 na forma de artigo onde eles recomendam que o antropoceno seja considerada uma nova época e que se use como indicador estatigráfico o plutônio 239 por que escolheram isso? porque desde o ponto de vista da geologia esse marcador que se usa que eles chamam de golden spike tem que ser o único ou seja tem que ser achado em vários lugares do planeta simultaneamente tem que ser claro tem que ser determinado por métodos claros e certamente o plutônio 239 poderá ser determinado pelo menos por muito tempo certo? pelo menos por 100 mil anos vai ficar registro disso e vejam que aqui está o desenho as concentrações fazem um pico em torno de 1963 1964 então desde o ponto de vista da geologia foi essa proposta que se fez mas que não foi aprovada ainda então assim como ficaria essa tabela primeiro ficaria a divisão do holoceno que já foi aprovada certo? o início do holoceno foi aprovado em 2008 vejam que os geólogos nunca aprovam o fim de uma coisa eles aprovam o início de um novo tempo certo? então em 2008 aprovaram formalmente o início do holoceno com o fim da última glaciação agora em 2018 dez anos depois aprovam as divisões do holoceno em três épocas e a proposta então que o antropoceno entre aqui como uma nova época bem se alguém quer saber alguma coisa a nível de divulgação científica tem esse artigo que foi o primeiro artigo que foi publicado dois ou três dias depois que foi feita a divisão do holoceno falando da importância da divisão do holoceno para o conceito de antropoceno que depois podemos discutir então resumindo a história começou no ano 2000 e ao longo de todos estes anos estes 18 anos foi discutido se precisamos ou não precisamos de evidências estatográficas para dizer que estamos no antropoceno isso certamente depende do ponto de vista da discussão se a discussão está feita está sendo feita por um geólogo por um químico por um ambientalista por um sociólogo por um historiador ou por um economista tem decenas de artigos na literatura sobre isso mas eu queria citar o primeiro do ano 2000 este artigo mais ou menos recente que fala sobre as evidências estatográficas o artigo mais importante sobre a grande aceleração onde estão explicados todos aqueles parâmetros e claro o relatório do grupo de trabalho do antropoceno e dois artigos novinhos que saíram aqui em 2018 um artigo científico do Rudiman que faz uma proposta nova que eu vou mostrar logo agora e o primeiro artigo de divulgação científica que saiu quando foi feita a divisão do oloceno bem então se a pergunta é onde estamos parece que estamos no antropoceno se a pergunta é que amanhã podemos imaginar isso vai depender de muitas coisas a primeira coisa do qual isso depende de alguma forma é reconhecer identificar quando de verdade começa essa mudança na superfície da terra então existem hoje em dia duas grandes propostas uma proposta que é a de Rudiman nesse último artigo que eu mostrei que ele disse que não é necessária uma definição formal do antropoceno claro que ele não é geólogo certo? e como ele considera que a marca a pegada do homem na superfície da terra comienza com o início da agricultura a 8 mil anos ou seja comienza praticamente junto com o holoceno então ele acha que não é necessário formalizar nada e que o antropoceno seria escrito como ele disse com a minúscula apenas para indicar quase como um adjetivo estes tempos que estão acontecendo e a outra proposta que é a que ganha por maioria é a proposta da maioria dos ambientalistas da maioria dos químicos dos biólogos e dos geólogos que é reconhecer o antropoceno como uma nova época e aí quando se olha o antropoceno eu coloquei a figura esta aqui essas são as emissões de dióxido de carbono como foram aumentando então hoje muitos cientistas acham que se reconhecemos que o antropoceno comienza como disse Krutzen é com a revolução industrial teria o primeiro estágio onde os parâmetros mudaram muito lentamente e mudaram basicamente nos países onde se inicia a revolução industrial e muito lentamente passou isso para os outros países teria uma segunda etapa com a grande aceleração que é a proposta aceita pela comissão do antropoceno pelo grupo de trabalho do antropoceno onde os parâmetros aumentam em uma forma exponencial e aumentam no planeta tudo e tem cientistas que acham que nos últimos anos sem precisar de uma data exata mas nos últimos anos se inicia o que eles chamam um terceiro estágio do antropoceno vejam que essas não são divisões geológicas são divisões desde o ponto de vista do evento que aconteceu e então eles falam que esse terceiro estágio seria o tempo no qual o homem se deu conta do que estava acontecendo tomou consciência do que estava acontecendo seria a época em que Krutzen começa a falar disso em que começam a aparecer artigos científicos e se começam a tomar algumas atitudes bem isso é verdade e é mentira depende de como vocês olhem para isso segunda-feira foi dado o prêmio Nobel de Economia a esses dois economistas que trabalham em que trabalham exatamente na relação entre a economia e o aquecimento global e entre a economia e o desenvolvimento sustentado visto assim as pessoas começaram a se dar conta na segunda-feira também saiu o último relatório do IPCC onde eles propõem que no lugar da meta de aquecimento seja dois graus como se falou no Acuerdo de Paris seja um grau e meio porque esse meio grau vai fazer diferença na extinção das espécies mais sensíveis e nas mudanças climáticas então visto assim é verdade a humanidade começou a se dar conta mas depende certo de para onde estamos olhando sem citar nomes tem países que estão escolhendo governos que não estão nem aí para as mudanças climáticas que dizem que vão tirar seus países do Acordo de Paris que vão tirar seus países da ONU que vão passar uma motosserra em cima de todas as florestas para a agricultura e minha opinião pessoal pelo menos é que essas pessoas não apareceram aí de presidente não soveram do céu foram escolhidas pelas pessoas algumas delas pelo menos então não é verdade que toda humanidade é consciente do problema das mudanças climáticas e do antropoceno uma parte da humanidade e nós como cientistas temos esse compromisso com o planeta Terra bem então uma das abordagens que é feita a isso já terminando é o conceito dos limites planetários esse é um conceito que se iniciou foi publicado pela primeira vez em 2009 em 2015 a revista Science dedicou um artigo gigante a isso e eles escolheram alguns parâmetros que chamaram exatamente de limites planetários e que seriam caracterizados por variáveis que podem ser medidas com uma certa segurança então por exemplo o cambio climático integridade da biosfera uso da terra uso da água fluxos de nitrogênio e desfósforo acidificação dos océanos aerosóis depressão da camada de ozônio e um último parâmetro desconhecido que ainda não foi identificado e vou mostrar com o cambio climático como funcionaria isso para cada parâmetro por exemplo mudança climática se escolhe uma variável de controle no caso da mudança climática se escolhe as concentrações de dióxido de carbono que foram escolhidas porque elas podem ser medidas em diferentes lugares do planeta ao longo de muitos anos e foram estabelecidas três regiões uma área que está aqui marcada em verde e na qual os parâmetros estão dentro dos limites considerados seguros no caso do dióxido de carbono e as concentrações próximas à época pré-industrial uma área que está pintada de amarelo onde já se começa a aumentar esse parâmetro ou a variar esse parâmetro de uma forma perigosa e uma área por fora pintada de vermelho onde as coisas estão em uma situação crítica vejam que essa figura já está errada essa figura valia até o ano passado este ano já passamos de 400 partes por milhaço que eu não consegui uma figura de 2018 então isso já deveria estar pintado de vermelho para o dióxido de carbono e vou mostrar apenas os parâmetros mais críticos que é a mudança na integridade da biosfera que é usado como parâmetro de controle o número de espécies extintas por cada milhão de espécies e vejam que a situação atual é 10 vezes maior que o limite considerado então esse é um dos limites que foi extrapolado e o outro ainda mais grave são os fluxos de nitrogênio e fósforo que principalmente por causa da agricultura e no caso de nitrogênio do uso dos combustíveis fósseis as concentrações têm aumentado muito acima do limite e já estamos certamente na região do vermelho especialmente para o nitrogênio o limite que eu mostro aqui porque é enganoso é o do sonho e nessa figura ele aparece como que não foi extrapolado o limite porque eles colocaram 5% o valor global acima da terra mas em cima da antártica o sonho chega a descer na primavera 33% então olhado em cima de um determinado local esse parâmetro também foi ultrapassado bem então onde estamos estamos no que foi chamado de idade dos humanos que agora é chamado ou será chamado do antropoceno da época do antropoceno se for aprovada essa palavra certo? que amanhã podemos esperar imaginar eu acho uma pergunta muito difícil essa existem alguns livros interessantes que falam sobre isso não sei se vocês conhecem esse livro que saiu em 2015 do professor Harari que é um historiador especialmente de história da ciência e de história da humanidade e este ano saíram dois livros incríveis saíram agora no mês de agosto outro do Harari que são 21 leisões para o século XXI que já está em português e este livro que é o que eu mais gosto é de Lewis e Marlin Lewis é um geógrafo e Marlin é um geólogo que se chama a idade dos humanos onde está contada toda a história do antropoceno são dois livros que eu recomendo especialmente este que de momento está só em inglês mas dá para comprar aqui no Brasil existem outras visões que são mais alegres que a que eu dei que são por exemplo do Museu da Manhã não sei quem de vocês já foi no Museu da Manhã e o Museu da Manhã tem a área do antropoceno dos totens que é totalmente assustadora mas a seguinte área que é a área do Amanhã é uma área da esperança porque foi feita para as crianças e para os adolescentes certo? então quero mostrar uma mensagem positiva eu acho que está certo isso e esta frase está escrita na parede do museu para inspirar as pessoas e fazer que as pessoas se dêem conta que na verdade depende de nós o futuro meu futuro não está totalmente escrito e saiu recentemente uma nova versão dos limites planetários foi feita pela Kate que é uma economista então ela juntou os limites planetários com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e segundo então muitas das pessoas que trabalham em economia e sociologia a única forma de resolver isso é considerando tudo ao mesmo tempo achar uma forma na qual os objetivos principais do desenvolvimento sustentável sejam mantidos e resolvidos mas ao mesmo tempo sem extrapolar os limites planetários ela tem uma homepage que está aqui que é muito interessante para ser olhada e achar material aí bem finalizando em tal quem tiver curiosidade sobre esse tema a revista virtual da química está editando um caderno especial que se chama química no antropoceno e os editores são Ricardo Soares que é um professor da veiga e ele é pesquisador do INEIA o Wilson Machado que é um geólogo que é da geoquímica da UF o Cleiton Martins que é um postdoc daqui do instituto e professor da veiga e por mim e já estão online dois artigos um que discute isso que eu mostrei aqui de que é o antropoceno e o outro que discute quais são as implicâncias das divisões do Oloceno na discussão do antropoceno desde o ponto de vista dos geólogos mas vai ter muitos artigos nesse número e que é uma revista de acesso aberto para finalizar eu queria agradecer a SBQ a divisão de química ambiental e a RBQ porque são as instituições brasileiras que têm dedicado uma atenção especial ao tema do antropoceno especialmente a partir deste ano e claro ao instituto de química e ao programa e queria registrar meu agradecimento ao professor Hermínio que é um geólogo ele é geólogo ele trabalha na estatigrafia na UERJ e foi com ele que eu tive a primeira discussão entre um geólogo e um químico do que achávamos e eu acho extremamente interessante porque esse é um tema que abrange geologia biologia química muita química sociologia economia história então é interessante ouvir a opinião das outras pessoas sobre esse assunto e agradecer ao professor Clayton que foi quem está ajudando a coordenar esse novo projeto que estamos fazendo de química no antropoceno e finalmente claro agradecer a todos vocês pela atenção obrigada agradecer a todos Obrigada.